ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Duas mulheres são presas suspeitas de matar adolescente de 16 anos por ciúmes. Homem é preso suspeito de estuprar cinco crianças, quatro delas são sobrinhas dele. Crise na Venezuela se agrava e reflete em Manaus. Capital do Estado segue como uma das principais opções de refúgio. Prefeitura já informou que abrigos estão lotados e pediu ajuda do governo federal. Mulher da Luz dentro de carro na zona leste da capital. Policiais militares auxiliam no bar. E Ministério Público Federal apura denúncias de maus tratos contra mulheres grávidas em maternidades públicas. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, boa tarde. A instabilidade política na Venezuela se agravou com a decisão do líder Juan Gaidó de se proclamar presidente interino em oposição a Nicolás Maduro. A possibilidade de uma guerra civil inquieta autoridades locais, turistas e refugiados aqui na capital. Bastou o presidente da Assembleia Nacional, Juan Gaidó, se autodeclarar presidente interino da Venezuela para que os venezuelanos vissem uma luz no fim do túnel. A declaração mergulhou o país na crise, pois o presidente Nicolás Maduro e os apoiadores dele reagiram. O país vizinho vive uma guerra civil não declarada. Várias nações reconheceram o governo de Gaidó como o Brasil e os Estados Unidos. Muitos venezuelanos estão deixando o país. Manaus é um dos destinos. Mas a prefeitura já avisou ao governo federal que não tem mais condições de receber novos refugiados. A questão de acolhimento, a prefeitura de abrigo nós não temos como atender. Por quê? Porque nós temos um limite. E sem o aumento de aporte financeiro nós não temos como ampliar essas vagas. Luiz Gonzalez e o filho de 15 anos estão na cidade há poucos dias. Morando na rua, eles buscam uma oportunidade. A esposa ficou na cidade de Puerto La Cruz. Ele chora ao pensar nos parentes que ficaram para trás. Para ele, o problema da Venezuela é maduro e o chavismo. É da borgonha dizer à gente daqui que nós temos um presidente já pilando, ladrão. Na frente da rodoviária de Manaus, o número de famílias venezuelanas aumentou em menos de uma semana. Eram aproximadamente 100 pessoas alojadas em barracas. Hoje são mais de 300, segundo a prefeitura. Eládio Castilho é bacharel em ciências. Morava em Parque Cimento. Ele veio sozinho à procura de remédios. Ione era atleta do time nacional de levantamento de peso na Venezuela. Como presidente interino, ele tem esperança de voltar ao país para ficar perto da família. A maioria está indo ao país porque a inflação é muito elevada e não temos a prioridade de nós podermos trabalhar. Se trabalhamos, não comemos, não comemos muito, comemos a média. Já não é a mesma qualidade de vida de antes. A agência da ONU para refugiados vê com preocupação a divisão na Venezuela. Maduro tem o apoio das Forças Armadas. Já o presidente interino ganhou a simpatia da população revoltada e o apoio da comunidade internacional. Pelo menos 20 mil venezuelanos já estão nas ruas da capital. Uma guerra civil agora faria esse número aumentar. Esse número é o mínimo que a gente pode calcular de venezuelanos na cidade, mas como, enfim, existem muitas formas de entrar na cidade, muitos deles também já chegam documentados na cidade, então é possível que haja um quantitativo bem maior do que esse. A população de Manaus começa a se preocupar com o número maior de venezuelanos nas ruas da capital. Tem muita gente desempregada, tem muito pobre, questão de ajuda, entendeu? E aí tem que socorrer primeiro a cidade daqui. Aqui nós precisamos, então vamos ajudar o de casa, depois ajudamos o vizinho. A crise também afetou o número de turistas que procuram destinos, como a Ilha de Margarita, por exemplo. Nesta agência de viagens, os clientes diminuíram pela metade, mas ainda sim tem procura. É um destino que está voltando a ser, está reaquecendo novamente no mercado, entendeu? E a procura continua sendo grande ainda por Margarita. Antônio Alves vai com a família para a Venezuela, sete dias na praia. A procura pelo roteiro se deu pelo custo-benefício. Como não coube no orçamento, a gente optou por uma viagem mais barata e mais perto. Antônio não teme a instabilidade política no país vizinho. O governo do estado anunciou hoje que vai segurar o pagamento de dívidas com fornecedores da SUZAN referentes a 2018. O Amazonas está sem dinheiro para quitar débitos anteriores e manter os pagamentos atuais. A dívida total acumulada no setor de saúde entre 2017 e o ano passado passa de um bilhão de reais. O orçamento do estado não dá para pagar nem os custos previstos para 2019. Para não dar calote total, a Secretaria de Saúde conseguiu a liberação de recursos extras para quitar o mês de dezembro do ano passado. Nós já temos a disponibilidade fixada pela Secretaria de Estado da Fazenda. Esses 65 milhões disponíveis já se encontram na disponibilidade de janeiro. E nós já anunciamos para as empresas e aproveitem a conhecer para que todas elas que se encontram nessas categorias que nós anunciamos, isso está claro lá na Secretaria de Estado da Fazenda e será comunicado aos órgãos de controle também, para que já possam instruir seus procedimentos para reconhecimento de dívida. A lei orçamentária aprovada pela Assembleia liberou 2 bilhões e 400 milhões para a SUZAN este ano. Mas os gastos previstos só com as despesas correntes superam os 3 bilhões de reais. Os pagamentos anteriores ao mês de dezembro irão demorar um pouco mais a ser efetivados. Isso porque o governo alegou não ter dinheiro suficiente em caixa para pagar as despesas correntes e as dívidas passadas. E também porque precisa concluir a auditoria feita nos contratos relativo à gestão passada. O problema da saúde no Estado foi classificado como muito grave. De falta de medicamento há reformas emergenciais em grandes hospitais, como o Platão Araújo. Não há previsão de quando o setor irá sair da UTI. Professores aprovados no concurso da Secretaria Municipal de Educação de 2018 realizaram uma manifestação na manhã de hoje em frente à sede da CEMED na zona centro-sul de Manaus. Eles cobram o direito de serem convocados e nomeados para os cargos. Segundo os professores, há mais de 2.500 vagas a serem preenchidas. A CEMED informou em nota que convocou todos os 400 aprovados dentro do número de vagas estabelecidas no edital e também já fez a chamada dos classificados no cadastro de reserva, totalizando mais de 1.300. Daqui a pouco, o homem é preso suspeito de estuprar cinco crianças. Quatro delas são sobrinhas dele. É depois do intervalo.